E aí, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia pra todos vocês, bom dia. E hoje eu vou falar um pouquinho de imposto de renda, imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, que tá regulamentada na lei federal, a lei federal 7.713, de 1998, o dia que eu nasci, 1980, 1988, bem, essa lei, essa lei federal da isenção, isenção de imposto de renda para as pessoas com deficiência, com deficiência, com deficiência, mas tem que ter um requisito, aí não é assim, não é assim. Ah, eu, ah, Diego, eu sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa com deficiência, eu, eu invisto na Bolsa de Valores, eu invisto na Bolsa de Valores, eu ganho mais, ganho mais, eu ganho uns, ganho uns, uns 5 mil, ganho uns 6 mil, todo mês. Então, eu tenho que declarar, tem que declarar, depende muito, depende, entendeu? Ah, eu ganho, ó, quem apareceu aqui na janela, ah, eu ganho, eu ganho uns 10 mil reais, mas eu ganho 10 mil reais, eu tenho plano de saúde, tenho plano de saúde de mim, dos meus filhos, plano de saúde, eu sou uma pessoa com deficiência, eu quero, eu quero a intenção de pessoas com deficiência, mas não é todo tipo que se encaixa na lei, não é, não é assim, todo tipo de deficiência, não é todo tipo de deficiência que a lei fala, não é todo tipo de deficiência, mas eu, o meu, a minha deficiência, a minha deficiência não se encaixa, não é só porque tem muitas pessoas que acham, ah, porque tem a lei voltada para as pessoas com deficiência, tudo bem, tem a lei, mas tem também os requisitos, os requisitos também, não basta só ter a lei, também tem os requisitos, requisitos, então depende muito, entendeu? A tabela do imposto de renda, a tabela do imposto de renda mudou, a tabela do imposto de renda mudou, então depende muito, não, não, não se encaixa, não se encaixa para todo tipo de deficiência, tem a inserção, tem a inserção para quem é uma pessoa com deficiência, tem a inserção de quem é pessoa com deficiência, mas e os requisitos, tem que ter os requisitos, é qualquer pessoa com deficiência, é qualquer pessoa com deficiência que pode, que tem o direito, que tem o direito, a inserção do imposto de renda, que tem o direito do imposto de renda, a inserção, não é, como eu falei, não é todo tipo de deficiência que se encaixa, não é todo tipo de deficiência, é um exemplo, eu comprei a ação agora, eu comprei a ação, a ação do Badesco agora, eu comprei, eu tenho algumas ações, tenho algumas ações, mas eu, como pessoal com deficiência, eu não tenho direito de inserção, não tenho direito, não tenho direito, como eu falei, é, como eu falei, não é todos os tipos, não é todo tipo de deficiência que tem direito, algumas deficiências tem, mas outras não tem, no meu caso, no meu caso, eu não tenho, então, como eu estou investindo na bolsa, como eu estou investindo na bolsa de valores, eu estou investindo, então, eu tenho que, eu tenho que declarar, tenho que declarar, eu tenho que fazer meu imposto de renda, declarar, ah, quantos, quanto eu ganho de lucro, não é sempre, quanto eu ganho de lucro, então, eu tenho que declarar, então, não é qualquer, como a lei 7 mil, 7 mil, 713, de 1988, fala, não é todo tipo de deficiência, é alguns tipos, alguns tipos, no meu caso, como eu, como eu, eu invisto, eu invisto desde 2021, desde 2021, estou declarando normal, normal, estou declarando a receita, pessoa física, estou declarando normal, então, como eu estou declarando normal, não é, não é, como eu falei, que não é todo tipo de deficiência que se encaixa na lei, não é todo tipo, não é todo tipo, não é todo tipo, que tem o direito de injeção, que tem o direito de injeção, depois eu vou, eu vou fazer outro vídeo, para esse vídeo, para esse vídeo não ficar muito, muito extenso, eu vou fazer, fazer outro vídeo, explicando qual deficiência, qual deficiência se encaixa na lei, qual deficiência, qual deficiência se encaixa na lei, e tem direito, tem direito a injeção, tem direito a injeção, tem direito a injeção, porque como eu falei, tem alguns tipos de deficiência, que não tem direito, que não tem direito, mas, eu vou fazer outro vídeo, explicando para vocês, então, até logo pessoal, quem gostou, curta, se inscreva, nesse vídeo, e, na minha, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Instagram, Papo Diferente com Diego Câmara, então, vão lá, se inscreva, e, até logo, vamos, quem não declara, vamos declarar a receita, quem investe.